Opa mano estamos aqui com mais um vídeo pessoal e hoje estamos aqui novamente com o joguinho do among us among us gus 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 e aqui junto comigo eu tenho ele triveco alô e a gueto opa mano e eu já vou falar para vocês o cleitinho ele é papel higiênico né tá começando mas galera antes do vídeo começar se você quer aparecer que essas três pessoas estão aparecendo na tela faz o seguinte galera deixa o gostei aqui embaixo nós vamos esperar estou esperando deixar o gostei deixou gostei é porque se deixar gostei tem mais vídeos de among us e então comenta alguma coisa aqui embaixo com a palavra abacate eu quero ver a frase mais criativa com a palavra abacate vai aparecer no próximo vídeo a galera já está apertando eu vou esquivar só esquiva porque não tem sentido não tem sentido quem foi quem foi quem foi o quê que foi o quê mal começou meu irmão é um esquivo ótima qual foi qual foi esse cara só tô pedindo a gente só pedindo tempo só só falo é só tá perdendo tempo aqui do para golema e aí cadê cadê as joana vamos juntar as joana no rolê e time is money viu time is money meu amigo time is money vamos juntar vamos juntar a galera é uma que eu tenho uma joana aqui ó eu pensei que eu era uma joana mas na verdade é muito gratuito A nossa camuflagem é tão boa que, Joana, vamos se separar e começar a procurar coisas, nós somos policiais, estamos investigando, vai, começa a investigação, ó, cadê, vem cá, vem cá, ó, vou passar o negócio aqui, vou passar o cartão aqui, vou passar o cartão aqui, vou passar o cartão aqui, Mano, eu vou votar nesse, vota nesse Raisson agora, só pra ele parar, só pra ele aprender, foi ele, foi ele, foi ele, foi o Raisson, foi, foi ele, eu vou votar nele também, só pra ele aprender, O que foi que votou, que apertou o botãozinho? Foi o Raisson, ué, ele não sabe de nada, não aconteceu nada até agora, ó, o Gabriel saiu, coitado, caiu, o Gabriel ficou bravo, o Gabriel ficou bravo, o Gabriel perdeu a linha aqui no game, tá certo? Então vamos manter a cama, vamos manter o sigilo, a de batata, vota logo, vamos, a de batata, o nome do cara é a de batata, o homem foi embora, ah, não, não foi não, deu empate, eu voto no Raisson só pra ele aprender, O Raisson foi embora? Não, deu empate, foi nada, como assim, velho? Não temos votos suficientes, 3 pulou e 3 votos nele, Iago, não somos relevantes, certo? Pois é, mano, o jogo, o jogo não tá, não tá nem aí, né? Mano, eu vou tentar de novo passar esse cartão, alguém apertar o botão, velho, cadê a Joana, a Joana principal, vou proteger a Joana principal, cadê a Joana? Nossa, finalmente, velho. Eita, nós! Eita, nós, mano, protege, meu amigo. Por trás, por trás. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Corre, corre, corre. Ai, o Raisson, Raisson tá atrás de mim, mano. Meu Deus do céu, tem muita gente... Ai, o Raisson, é o Raisson, é o Raisson. Aí, foi, foi, consegui. Mano, esse Raisson, viu? Eu tô achando, tô achando. O que que é Submit Scan, gente? Você tem que escanear as coisas, meu irmão. Começa a escanear as coisas, eu tô procurando pistas, estou... Tô, tô detonando o meteoro, o meteoro que tá aqui, ó, tonto. Caramba, esse joguinho do meteoro é top, esse joguinho. Estou ameriguando o rolê, tô procurando pistas. É muito legal. Tô, pronto. Fazer download e tudo de novo. Detonei os meteoro, meu parceiro. Ó, vou passar o cartão aqui, vem cá, Sport, passar o cartão. Cadê? Passa o cartão aí, meu irmão. Ah, eu vi, eu vi, eu vi, é o Clintinho, é o Clintinho, é o Clintinho. É o Clintinho? É o Gato. É o Clintinho. O gato do Trident, mano. Eu vi. Mano, mano. Quem foi o Zé? Me conta, me conta. É o Clintinho? Mano, qual foi, velho? Meu gato tava aqui do meu... Olha, o negócio abreviou tudo. Eu falei, quem foi o Zé? Aí, é o Clintinho Brancolete. Ai, ai, ai. Clintinho. Vou falar pra você, amizade. Rodou no rolê, meu irmão. Mano. Vantadinho do Clintinho, velho. Tchau, Clintinho. Tchau, Clintinho. Você não se engana nada. Vai, vai. Clintinho voou. Clintinho... Ó, a Gi caiu, coitada. Ih, Gi caiu. Como um saboteiro? O que que foi? Ó, foi sabotado com uma coisa aqui, galera. Mano, a gente tem que trabalhar, Iagão. Trabalhar, meu irmão. Fazer os tasks. Fechar a porta, meu irmão. Não gosto. Tocatrosfó... Uh, uh. Necaltrosfóbicos. Como o quê? Claustrofóbico. É. Clau? É Clau? De Cláudia? É, de claustrofobia. Ah, vai. Deixa o Clau pra lá. Ai, meu irmão. Ai, meu irmão. O que que é? O oxigênio tá falicendo. Corre, 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 doido. Corre, doido. Cadê o trem do oxigênio? Ai, ai. Eu tô achando que é o Raisson. 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 Eu não vou ficar aqui com ele, não. Cadê o Raisson? Não. Ele tá aqui no oxigênio. Eu não vou ficar aqui, não. Ele tá lá em cima. Uh, passarão faca aqui. Passaram faca aqui. Denuncia, denuncia. Passaram faca, não. Passaram. Mano, é o Raisson, velho. O Raisson. Falei que era o Raisson. Passaram faca. Nossa, Spock. É o Raisson. Passaram faca no nosso amigo. É o Raisson, mano. Mano, por que você fez isso com ela? Com o seu amigo? Ai, você foi demitido, tá? Pelo Roberto Justo. Não pode fazer isso. E ainda quer... Oh, Spock ainda quer falar... Parece que foi o preto. Como assim o preto? Como assim, mano? Tchau. Tchau, seu impostor. Vai, vai, vai. O beite do século. Joguei muito. Joguei muito, meu irmão. Ela nos traiu. Como assim, Spock? Eu tive que eliminar minha irmã. Spock. Muito triste, eu não vou negar. Spock, eu esperava mais de tu. Vamos com a Joana. As três irmãs, mano. As três irmãs é demais. Literalmente vai com a Joana, tá ligado? Ai, ai, ai. Coitadinho, coitadinho da Joana. E aí, Traideco? Vamos lá, ó. Ah, o Authentic invadiu. Ah, já zedaram o pé do frango, meu irmão. Vou lá passar o cartão, velho. Qual foi? Qual que é a senha? É 09746. Aê. Aqui já foi. Ai, ai. Mano, tem o Leon. Cadê a Nilce? O Authentic morreu. Ah, ele que morreu? Não foi não, foi? Não, ele saiu. Foi o azul. Ele saiu? Ah, que ainda bem, né? Mano, mas quem que é? Eu não faço ideia, mano. Eu tô achando que é o Leon. Eu tô achando que é o Leon. Nilce, vou votar no Leon. Mulher de pouca fé, votei no seu marido. Não. Vai, vai brincando. Mano, que cagada. Era o Leon mesmo, meu irmão. Negou. Nossa, passaram. Ai, meu Deus. Mano, eu vi o Cadrave, mas eu não vi quem passou a faca. Qual foi, velho? Mano, esse TZ Panda tava perto. Mano, é um panda. É um panda. Hum, não sei. Spock. Mano, você tá às três de um ano aqui. Spock, eu tinha te visto você lá, mano. Spock, você falou que tinha passado o cartão, mas você não passou o cartão. Não, eu passei o cartão sim. Eu tinha te visto lá, bota. Eu vi. Spock, você... Mano, você vai matar a pessoa errada. Mano, bota no... Eu não acredito nisso. Spock, você vai matar a Joana errada. É um de vocês dois ou é um panda? É o panda. É o Iago. Iago é ligado. Mano, não dá pra saber o que é, mas eu tô apavorado. É o panda. É o panda. É o panda. Ai, 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 ai. Mano, tem que voltar. Dez segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três... Entra! Ué! Eu votei em mim mesmo, mano. Você votou em você mesmo, mano. Agora lascou. Agora lascou. Ele vai passar a faca em nós. Não. Eu apertei o botão de novo, velho. Mano, vamos lá. É o panda. 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 É o panda ou as joanas. É o panda. É o panda. Vamos lá, galera. Eu quero ouvir todo mundo. É o panda ou as joanas, mano. Eu vou votar o panda. O assunto tá bravo, ó. Bando de animal. Tá muito puto, mano. O panda saiu. Será? Será? Gente. Mano, era o Iago. Não, não era eu, não. Era o Trident. Sujo. Ó, mano. Eu falo pra vocês. Vocês são as joanas mais traidoras que eu já vi na vida. Não, as irmãs estão aqui. Não vem, não. Não vem, não. Jonas, eu espero não, não me decepcionar com vocês dessa vez. Foi o Iago. Foi o Iago. Olha, agora tá rapidinho, né? Foi o Iago. Eu tenho certeza que foi o Iago. Como assim foi o Iago? Eu não fiz nada, mano. Exatamente. Esse é o problema. Quê? Já morreu? Eletricidade? Como assim? É o Pikachu, meu irmão? Eu vou votar na tia dessa, mano. Tá suspeita, não falou nada? Quem que é a Joana 2? Eu. Ah, não é. Não, como assim? É os dois? Sou eu, sou eu. Quem sou eu? Desculpa. Sou eu, menino. Eu morri. É verdade, o Iago que é Joana 2. Eu sou Joana 1. Mano, eles não sabem quem que eles são mais, né? Arruma oxigênio, Jesus. Doce segundos, gente. Vambora, trabalha. Ih, vai dar ruim esse negócio. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, o TZ Panda parou ali. Ficou me encarando. Alguém me ajuda. O que é isso, véi? Quem foi? Mano, é a Joana 1, mano. O que foi, mano? O que? Eu tô fazendo as TESC, mano. É azul, é azul? O azul tá morto. Mano, olha essa Gi. Olha só. Ela que é ela, véi. Não, ela pula. É o azul. O azul tá morto, mano. É isso que eu tô pensando. E o monjo também, então. Não tem como, mano. Então, ué. Ué. Eu votei na Gi, mano. Eu votei na Gi. Mano, eu tava com laranja, véi. Eu votei na Gi porque ela tá denunciando quem já foi. Eu votei na Gi. Foi muito esquisito. Ah, não. Tem o nome azul, mano. Tem uma pessoa que chama azul. Ah, tá. Nossa, mandaram ela pro vácuo, mano. Tchau, Gi. Eu não vi. Mano. Toma, galera! Focão tá profissional, moleque. Vou nem falar nada, mano. Pô. Magoou, viu? Magoou. Ai, 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 ai. Magoou. Gostou, Traydeco? Véi, isso foi falta de atenção minha, véi. Triste. Tô bem triste. Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de apoiar, deixando aquele gostei. O link de tudo tá aqui embaixo na descrição. Caso você queira achar o Trayde, só é procurar Tio Trayde no YouTube. Ou no Twitter. Se você quiser achar o Iago, é só procurar Iago Mana no Twitter. Ou no YouTube. É isso aí, galera. Seu Twitter é Iago Mana também? Tudo, tudo, tudo. Tudo na vida dele, é. E aqui no final, tem dois videozinhos pra você continuar assistindo Mano Pó. Um beijo. Um abraço. Deixa aquele gostei que ela se eu tenha deixado. Porque se você chegou até aqui, gostou do vídeo, tá certo? Beijo. Tchau. Vai, galera. Alô. 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 Alô.